Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Desde o lançamento do sistema Nintendo de videogames, o mundo do entretenimento vem crescendo em ritmo acelerado, né galera? E conforme os consoles continuam crescendo em tamanho e diversidade, a mesma coisa acontece com os mundos abertos de diversos jogos. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandé. E no vídeo de hoje, galera, é dia da gente ficar por dentro de enormes áreas de exploração dentro de um jogo, ou melhor dizendo, 10 jogos com os maiores mapas já feitos até o momento atual desse vídeo. Então bora lá conferir, porque tem muita estrada pela frente e o vídeo só começou. Antes de mais nada, é hora da gente lembrar do lendário Red Dead Redemption 2, né? Que além de gráficos impecáveis, ele tem uma área de terreno extremamente grande e, por sinal, muito cheia de vida, tá galera? Esse mapa impressionante tem aproximadamente insano 72 km², que por sinal, não é uma área pequena, tá pessoal? E o mais incrível disso é que em meio a essa suprema exploração, os climas dinâmicos do jogo, né? E a variação de vida é muito impressionante, cara. Red Dead Redemption 2 não é só um dos melhores jogos de mundo aberto, tá galera? Mas também um dos jogos mais incríveis que eu pude jogar na minha vida. Uma das maiores razões pelas quais Assassin's Creed Odyssey tem um tamanho absurdo de um mapa é devido ao fato de uma grande combinação entre Black Flag e Origins. Como a maior parte da jogabilidade é voltada para águas abertas, existe muita água no mapa desse jogo aqui, tá? O resto é repleto de enormes áreas terrestres, né? Bem semelhantes ao Origins. Odyssey tem o maior mapa já feito da franquia Assassin's Creed, tá galera? Com 142 km², enquanto que o Valhalla tem 140. Se você quer um mapa aberto de verdade, o Odyssey é sensacional. Com pouquíssima diferença de tamanho, Wildlands lidera a vastidão, né? A história de mundos abertos de Ghost Recon da Ubisoft, tá? Se você ainda não conhece, você precisa conhecer. Diferente de outros jogos de mundo aberto, Wildlands já tinha o mundo inteiro aberto para ser explorado, sem precisar ficar desbloqueando certas áreas. Essa insanidade aqui chegou com um mapa absurdamente gigante, galera. Medindo os seus 440 km², entre 21 regiões diferentes, né? 26 chefes espalhados pelo mapa e 11 diferentes tipos de ecossistema. Cada bioma aí com a sua própria característica. É muito, muito da hora esse jogo aqui. Galera, vocês estão ligados que quanto mais o tempo passa, a intenção dos games é ficar cada vez mais realista, né não? E isso porque a gente curte muito aquela parada autêntica, né? Que aproxima a gente cada vez mais da realidade. Principalmente quando se fala do jogo de carro, né mano? Que traz carros conhecidos que a gente sonha em ter. E Burnout Paradise não só trouxe isso como um dos maiores mapas já feitos na história dos games. Só para você ter uma ideia, mano. Paradise City conta com aproximadamente 200 milhas quadradas. Sabe o que isso equivale, mano? A 518 km². É muito, muito chão para a gente acelerar, né não? Pouquíssimos jogos criam o caos e a insanidade que acontece em Just Cause 3, tá? O jogo se passa em Médici, uma ilha fictícia aí na costa do mar Mediterrâneo. Quando ele foi lançado pela primeira vez, a Square Enix realmente realizou um concurso, né? Que dava uma ilha para o jogador que estivesse no topo da classificação do jogo. Depois aí de 90 dias iniciais do seu lançamento. Eles certificaram, né? De que os jogadores estavam bem cientes de que o principal ponto de venda desse jogo era o tamanho dele. E sim, é absurdamente gigante isso aqui, tá? Enquanto o Just Cause 4 tem 1024 km², o 3 contou com os insanos 1036 km² de mapa totalmente explorável, tá? Colocando ele entre os 5 maiores mapas já feitos no mundo dos games. De todos os games da velha guarda que ainda tá fortemente de pé, né? Como o Mario, o Zelda e o Sonic, o Final Fantasy continua sendo um dos melhores quando se trata de adaptação, tá galera? A franquia cresce a cada lançamento feito e sempre usa novas tecnologias e atualizações de consoles. Final Fantasy XV é o culminar, né? De toda a série combinada com tudo de melhor que o jogo tem pra oferecer hoje. A desenvolvedora chegou a criar o mapa terrestre mais absurdo da franquia. E um dos maiores do mundo com 780 milhas quadradas. Que equivale aí, fácil, fácil, 2.020 km². Só pra você ter uma ideia, é quase do tamanho da nossa real ilha de Rhodes na Grécia, tá galera? Inclusive ele tem a opção de permitir, né? Que você explore livremente a maior parte desse mapa. Quando The Crew foi lançado, mano, um dos seus maiores argumentos de venda era que o mapa do jogo era um dos maiores mapas já feitos na história dos videogames, tá? Então quando ele foi lançado, a primeira coisa que a gente queria ver é se essa vastidão mesmo era real. E se o jogo entregou o que realmente foi prometido. E sim, galera, eu não só me surpreendi como demorou bastante pra atravessar de uma ponta até a outra no mapa. Que levou cerca aí de mais ou menos uma hora e meia, tá? De gameplay dirigindo a mais ou menos uns 240 a 300 km por hora na maior parte dessa viagem. Se você acha que já viu o mapa grande, é porque você ainda não viu The Crew 1 e 2, tá? No seu tamanho descomunal, que mede aproximadamente de 5 a 7 mil quilômetros quadrados. E inclusive, tem mais de 10 mil quilômetros de estrada sinuosa, mano. Isso aqui sim é uma coisa insana, hein, velho? É muito difícil explicar o quão impressionante possa ser a área de exploração de um mapa no jogo, né, galera? Mas vou te falar, hein, o Fuel é um dos exemplos cruciais disso aqui. É fácil, fácil você jogar por horas e horas e horas nesse jogo e não ter explorado nem metade do mapa, tá? O jogo foi lançado em 2009 e pode acreditar, até hoje muitos jogadores aí criaram vídeos diários pra mostrar suas tentativas de explorar o mapa inteiro em um veículo. E isso levou tanto tempo, mas tanto tempo, que a maioria dos jogadores desistiram na metade do caminho ou achavam que era impossível explorar isso tudo de alguma forma. Sabe aqueles 10 mil quilômetros de estrada que o The Crew tem que eu acabei de falar? Pois é, galera, o Fuel tem isso em milhas, tá? O game tem mais de 14 mil quilômetros quadrados, chegando a ser quase do tamanho real de Connecticut nos Estados Unidos. É incrivelmente fantástico o tamanho desse mapa aqui. Maior do que qualquer jogo dessa lista inteira quando se trata de um mundo aberto baseado em terra pra explorar, o Minecraft tem aproximadamente 1,5 bilhões de milhas quadradas, tá? Só pra vocês terem uma noção, galera, a área da superfície da nossa terra tem só 197 milhões de milhas quadradas. Sendo assim, o Minecraft é oito vezes maior que a terra. Com uma área de superfície tão grande, é de se surpreenderem quando os jogadores se encontram. A qualquer momento existe cerca aí de um milhão de jogadores no Minecraft. Isso significa que, em média, existe cerca de 1.500 milhas quadradas por jogador. Em outras palavras, existe espaço de sobra se você quiser montar a maior fortaleza possível, tá? Eu sei que muita gente pode não gostar de Minecraft. Eu também não sou tão fã assim do jogo, tá? Mas se tratando de mundos abertos, esse aqui é de respeitar. Chegou o momento da gente falar sobre um game que, infelizmente, não correspondeu ao seu hype, tá? Quando ele foi lançado. Mas como o assunto é vastidão em mundo aberto, o Spore não ficaria fora dessa lista de jeito nenhum, tá? Aqui, os planetas são extremamente gigantes. E uma vez que a espécie do seu jogador desenvolve uma nave capaz de viagens interestelares, né? O jogador pode ficar um pouco sobrecarregado pela enormidade da galáxia que agora tem que explorar. Spore tem cerca de 45 mil estrelas, com até 120 mil planetas girando em torno delas. Se um jogador explorasse 10 planetas por dia aqui, ele levaria mais de 35 anos pra explorar todos eles, tá? E aí, vocês estão com tempo pra isso? Felizmente, não é necessário explorar a galáxia inteira pra terminar o jogo. Mas quem que em sã consciência faria uma coisa dessa, né não, mano? Pra bonificar essa lista, eu jamais me esqueceria, né? De um jogo que eu sou muito fã, inclusive eu tenho mais 150 horas jogadas. Aqui, o desenvolvedor não se contentou muito com aquela parada de dar só uma galáxia pra gente explorar, tá? Mas sim, 255 galáxias que são repletas com a insana quantidade de 18 quintilhões de planetas a serem explorados. Vocês têm noção disso, mano? O negócio é muito cabuloso. Existe tanto planeta pra explorar nessas galáxias geradas proceduralmente, galera, que se um jogador visitasse cada planeta por um segundo só, levaria quase 600 bilhões de anos pra visitar todos os planetas. Pois é, jovens, 600 bilhões de anos da vida real, mano. Só pra se ter uma ideia, a vida estimada do nosso sol tem aproximadamente 12 bilhões de anos. Então vai segurando aí, viu? No Man's Sky supera qualquer jogo da lista, tanto em terreno como em atmosfera. É muito, muito chão e muito céu pra gente explorar. Então é isso, galera. Se você curte jogos insanos, né? Com mapas exploráveis, muita coisa pra fazer, né? Muito chão pra andar, muito céu pra voar. Enfim, esses são os jogos pra gente conferir, tá? Mas calma que tem vários outros jogos muito da hora também pra jogar. Com mapa muito, muito interessante, muito extenso por sinal. Como o GTA V, né? O DayZ, o The Witcher 3 Wild Hunt, o Skyrim, o Xenoblade Chronicles e diversos outros jogos, tá? E aí, se já exploraram algum mapa gigantesco no mundo dos games também? Se não viu algum jogo que você explorou aqui na lista, deixa nos comentários aqui embaixo pra compartilhar com a gente, tá? Se gostou do vídeo também já sabe, né? Senta o tapão no like que é de extrema importância pro canal ter mais visibilidade aqui no YouTube. Sem esquecer também de se inscrever e ativar o sininho de notificações pra vocês não perder nada por aqui, beleza? Eu vou ficando aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí